A senhora, para compreender que ayer estava em um caso com uma arma de candela que usava e uma vítima caiu em sucesso. Qual o detalhe do corpo policial tem para com esse sucesso aqui? Sim, está sendo que ayer de março de 8 de noite, o central está a notificar com um rato para mim de tomar um lugar, um tiroteio na altura de Julio's Bar, em São Nicolás. Está sendo que a patrulha de São Nicolás chega de menos de 5 minutos em ano e na onda que, em verdade, está bem topa uma vítima para trás de Julio's. Na onda que, em momento, ainda tem impulso a pedir para ambulância com urgencia, pero agora a ambulância chega lastimamente e não pode fazer nada mais para a pessoa aqui. Está sendo que a comissão de viajar com a investigação será o lugar. Na onda que nos porvisa, que todos os nossos colegas não aguardam a chamar para nos poder chegar e resolver o caso que mais se executa possível. Para 8 horas e 50 minutos, o Dr. Brett Cruz está a constatar morto de R.A. Guirigori. Nasce dia 21 de dezembro de 1985, nasce na Arroba. Está sendo que é uma pessoa mais conhecida em São Nicolás. Então, está sendo que é um caso muito lamentável, que nós porvisa a pesquisa, tomamos de viajar e começamos a fazer a investigação. Também a polícia técnica chega no sítio, também a acerar o lugar, assim que começamos a sacar portátil e depois a topar húls também, depois a sacar fogo e agora, para que tipo de arma a guarda usa. Nós porvisa também, se lato foi para chegar no sítio, mirando que os familiares estão reconhecidos, e não tem um choque grande para nós. Depois de um rato, mais ou menos uma meia hora depois, nós vamos notificar que é sospechoso de tiroteio a bairro de São Nicolás e a entregar o seu mês. Esta inicial na M, esta nascida na Corsou, na AI-1974. Este é o que nós temos. Para o que está no sítio, mas me compreendeu com a Haya Hulls, tem indicação quanto de não a Haya, que pode indicar quanto tiro, provavelmente, a LOS? Não, o que me porvisa, e o que me saiu de ayer anoche também, a topar com dois, mas tem mais perforação na RONT, então, esta queda na parte de polícia técnica, mas exatamente quanto tiro a cair, eu não perdoe os detalhes. A Haya, uma ideia, cabe a Kiko lhe após o início do incidente? Isso é também, nós temos bastante testigos, e não temos uma pesquisa, porque nós temos uma pesquisa, e agora, para nós, por sacar a foto, tem uma história, e a Riba Caia, e sendo que tem ainda, Kiko, exatamente, a passo, nós não sabemos, isso é aquela demanda de pesquisa. Estava tendo uma confusão, para o que se trata de pessoa, ou, ao menos, pode ser uma pessoa com o acordo público, da corpo policial, a saca, ou, pública, suministrala a minha medicina, e pode ser inicialmente, com a queda pública? Não, está sendo uma nota também, que pode ser, supostamente, sospechoso de tirar o té, o acordo público, no mundo, com a minha pessoa, e, novamente, com a queda pública, e, novamente, você, novamente, nega categóricamente, com a queda e a pessoa, pois, eu não sei, quem é a pessoa, mas, eu me deixei inicial, para o que manda uma prensa, e, lamentablemente, eu posso reparar, em vários medios de comunicação, todos, que pode ser uma coisa aqui, sendo uma pessoa, que não tem nem arte, nem parte, como é sucedido. Lástimamente, a minha pessoa chama a polícia, para que, uma certa pessoa, não está viva, pois, não há bem, menazão, mantém na casa, e, sendo que, já é sospechoso, entregar o mês, e, nenhum rato só, não há dúvida, e, bisse, que aceita, e, persona, que lhe pôr a mata, e, persona, e, não. E, de dois portretos, exatamente, um, que, você, de polícia, a suministrar? Não, 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 nenhum rato, não, a salida, é sospechoso, não, não, a suministrar, e, não, não, a dar detalhes, ser, o banano. Sra. Rasmei, nós podemos compreender que, depois do tiroteio de ayer à noite, havia uma índia trempada, estava com outro sucesso também na arma de candela ao lado de Usagi. Qual é a informação que teve o sucesso aqui? Isso é verdade. Lamentablemente, havia uma índia para a carreira de sete horas e meia. A central de polícia vai notificar que um outro que vai passar na altura de Fátima Coleixe e vai passar um tiro. Estava com o patrônia, trabalhando no sítio e, na verdade, estava com um grupo de alunos que estava trabalhando na escola, um grupo mais ou menos de uns sete para nove, não estava seguro ainda, de idade de 21 para 22 anos, quando estava canando na escola e, de repente, um outro color branco o mestre passa e aloca um tiro. Quanto tiro exatamente, nós não sabemos, mas, imediatamente, a recheve o ar para a altura e, assim, tomar uma investigação. Mas, olhando para a informação que os alunos estão na escola, até uma hora ou outra não se propõe, mas é sospetível também.